Fala aí meus caros, eu sou Gustavo Domingues, você está no canal Café Criativo e no vídeo de hoje eu vou te dar uma dica bem simples e bem rápida que vai ajudar você a não manchar o seu desenho e essa dica meu caro é relacionada a quando você apaga o seu desenho para quem não sabe aqui no canal eu já fiz um vídeo de 3 dicas de como não manchar o seu desenho se você não viu vai lá ver que vai estar aqui no card que esses dois vídeos se complementam meu caro então vamos lá meu caro, quando você apaga o seu desenho quando você está trabalhando com uma quantidade muito grande de pigmento uma quantidade muito grande de grafite por exemplo quando você vai apagar a maioria das pessoas elas apagam e para tirar essa sujeira aqui o que elas fazem? elas passam a mão assim ou elas sopram e nenhuma dessas maneiras dá certo meu caro porque ao passar a mão aqui para tirar o seu desenho você corre o risco da gordura da sua mão pegar no papel e tirar todo esse grafite e passar para cá ele vai fazer aquela leve esfumação e vai manchar o seu desenho e quando você assopra é a mesma coisa porque pode sair saliva, gotículas de saliva da sua boca e essas gotículas vão manchar o seu desenho então sempre que você estiver trabalhando com uma quantidade muito grande de grafite uma quantidade muito grande de pigmentação você nunca passa a mão assim porque você pode correr o risco da gordura da sua mão e do atrito da sua mão então com papel manchar o seu desenho e quando você assopra acontece a mesma coisa você pode a gotícula vir ali e acabar manchando o seu desenho então o que você faz? você vem com um pincel um pincel um pouco grande bem maciozinho tá vendo aqui ó que já tá sujeira? vem e tira toda a sujeira que você fez quem trabalha com realismo sabe muito disso tanto que tem até uma escovinha especial para você tirar essa sujeira é uma escovinha grande de cerdas um pouco mais dura você pega e passa ele aqui justamente para não correr o risco de manchar o seu desenho e essa dica aqui meu cara ela se complementa com as três dicas que eu dei no meu vídeo anterior que vai tá aí no card você vem e tira sem perigo algum você fala ah Gustavo mas o ato de você passar o pincel aqui não vai esfumar o desenho? não meu cara porque esse pincel aqui ele é muito macio então ele não vai esfumar o desenho porque você tá passando de forma muito leve então não vai correr esse risco para você esfumar o desenho com pincel ele tem que ser um pincel menor menorzinho aqui assim e um pouco mais duro para ele ter um atrito maior com o pigmento e o papel aí sim ele vai esfumar vendo meu cara? você vem e tira tudo bonitinho qualquer sujeira que tiver no papel desde o começo do seu desenho pegue o hábito de tirar essa sujeira com o pincel porque numa folha branca até a gordura da sua mão quando ela fixa no papel com o tempo essa gordura ela pode vir a ficar amarela porque o papel branco ele é sensível a esse tipo de coisa então a gordura da sua mão se você ficar passando a mão ali toda hora esfregando a sua mão ali essa gordura que tá na tua mão que tá no teu dedo pode vir a amarelar o seu desenho então sempre use um pincel para evitar manchar o seu desenho porque pô você faz um desenho puta de um desenho trabalhado um puta de um desenho com uma pigmentação bem forte como essa daqui aí você vai lá e e vai arriscar de perder o seu desenho de estragar o seu desenho por descuido bobo não, toma cuidado entende? porque quanto maior a pigmentação do seu desenho como esse aqui maior a facilidade dele manchar então preste atenção nessas dicas aí meu caro então vai lá ver o vídeo que eu deixei aqui no card pra você saber as três dicas pra não manchar o seu desenho que vai se complementar com essa usando essas três dicas aí mais essa dica aqui é só sucesso meu caro então tome aquele seu café meu caro vou dar aquela goladinha aqui que eu não dei no começo e é isso aí meu caro esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero do fundo do meu coração que eu tenha te ajudado se você gostou deixe seu like comente o que você achou compartilhe com os amigos tome aquele café crie arte que o mundo precisa das suas artes eu vou ficando por aqui fiquem com Deus e até logo